Pavão misterioso, pássaro formoso, tudo é mistério neste teu voar. Algumas imagens são as imagens de covardia, outras imagens são também covardia contra o ser humano. E outras são covardia contra a natureza. Eu sempre gostei muito dessa música, eu acho essa música muito bem estruturada, é uma música muito inteligente, é uma música que enganou a censura para poder falar do que tinha que se falar em 74, quando a ditadura estava absurdamente violenta no Brasil. E ela é inspirada num cordel nordestino. É muito interessante a história porque no cordel é o mocinho querendo libertar a mocinha que está presa, aprisionada por alguém e na verdade é uma figura da ditadura. Então ele pede o pavão no cordel, na história do cordel, que cria uma arma e essa arma é o pavão misterioso. E essa arma é a arte, é a arte que nos mantém ainda vivos e ir resistindo. Porque essa é a mensagem do próprio Ednardo. E na capa que foi preparada dessa vez pelo Juliano de Oliveira Moraes, o JJBZ, se vocês observarem bem naqueles olhos, o que tem ali são ramos, são folhas, são árvores. É a floresta que está naquela capa. E é a obviedade do que é que nós estamos cavando para nós mesmos com toda a destruição do planeta. E por outro lado, você não destrói o planeta, só através de destruir o meio ambiente, você destrói o próprio ser, que é o que está acontecendo em diversos e diferentes níveis. Essa música tem dois arranjos. O primeiro arranjo é de 1993 e ele é conduzido pelo Farley Dersey, por mim, e ele foi gravado com três melodias diferentes que não são a melodia da música do Ednardo. É o hino da bandeira, por razões óbvias, a nona do Beethoven, que é o hino da alegria, e uma pequena referência muito pequenininha ao trenzinho caipira do Vila Lobos. E eu canto a melodia da música em cima do que essas três melodias criam embaixo, que seria como as asas do pavão abrindo. Então são essas três melodias se abrindo. E eu gravei em 1993 só metade da música. E agora eu decidi gravar o resto da música. E quando eu decidi gravar o resto da música, eu chamei o Daniel Andrade, que é um talento inacreditável, de 27 anos de idade, eu acho. Toca na banda do Gilberto Gil, maravilhoso, artista e pessoa. E ele pega, aqui onde estamos ouvindo no fundo, da parte mais aguda do hino da bandeira, volta para o grave, e entra essa parte fundamental da letra que não estava na gravação. Então isso foi feito agora, em janeiro de 1922. Começa tudo com uma epoupa do vexame de morrer tão moço. Um flagelo que está acontecendo para tanta gente no Brasil, por razões diversas. Pobreza, violência, ignorância, prostituição infantil e por aí vamos. Então resultou nesse arranjo que eu tenho uma conexão muito especial com o Danilo. E como diz ele, eu acho que esse é o ápice da nossa conexão, esse arranjo de canto e de piano. Acho que talvez a única coisa positiva de todo o caos e de todo o aperto, de todo o que nós todos estamos vivendo no planeta, seja tentar aprender a viver no momento presente. Que acho que é um desafio para o ser humano, que o ser humano não tem essa capacidade. Então acredito que é o único benefício que eu consegui enxergar até agora, em todo esse paulterio planetário. Eu quero o teu passeio. Um conde raivoso Não tarda chegará O teu pássaro foroso No escuro dessa noite Vamos assar-te nessa terra Eles são muitos Mas não sabem o lá Não é químico Ah Não é? Ah 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 Amém.